Olá galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, vamos lá para mais um vídeo galera Bom, eu estava dando uma olhada aqui nos meus investimentos e percebi que esse fundo imobiliário aqui que já faz alguns dias que eu estou esperando ele abaixar para eu aumentar a minha posição nele estava um pouco descontado, mas ainda não estava o suficiente então hoje eu fui olhar aqui, ele está caindo bastante e vocês podem ver que a diferença do preço atual para o meu custo médio aí é bem expressiva então talvez seja a hora de comprar eu mantenho essa estratégia aí galera, eu sei que muita gente fala ah, você tem que aportar todos os meses, não pode deixar de aportar e aí muita gente faz o que? quando pega ali o dinheiro para fazer os aportes vai lá e faz todo o aporte de uma vez eu não faço isso galera, eu sempre seleciono antes os fundos da minha carteira que eu vou aumentar a posição e aí vejo aqueles que já está mais descontado os que dá para eu comprar com preço abaixo do meu custo médio e seleciono esses daí, compro a quantidade que eu tenho que comprar de acordo com a minha estratégia, tá bom? agora, aqueles que eu ia comprar, mas subiu muito subiu ali 2,5%, 3% esses daí, eu não compro imediatamente mas o dinheiro fica aqui na corretora porque é renda variável galera então, querendo ou não, a hora esses fundos vão sofrer alguma queda no caso do Vigo 11, que é esse fundo que eu estou falando aqui para vocês essa queda pode estar relacionada a divulgação do rendimento desse mês do dividendo que ele vai pagar esse mês que é de apenas 7 centavos eu vou mostrar aqui para vocês é só vir aqui em proventos que vocês vão ver ele já anunciou inclusive esse mês já vou ter uma renda maior dos proventos toda essa renda aí é reinvestida aqui você vê 2,97 é de ações que foi a Klabin a Klabin me pagou 2,95 e o Banco BMG me pagou 2 centavos isso aqui é de uma ação só, é ação de troco sempre que sobra troco aí na corretora eu vou lá e compro uma ação de algum banco alguma ação baratinha, né? mas aqui, os fundos imobiliários para vocês verem aqui, ele aqui Vio 11, tá? ele pagou 1,44 para 20 ações ou seja, dá 7 centavos por ação então, só para garantir vamos dar uma olhadinha lá no Investidor 10 ou no Status Invest seja lá onde vocês acompanham aí os fundos imobiliários de vocês vamos dar uma olhadinha lá para ver se aconteceu alguma coisa diferente com esse fundo eu duvido muito que tenha acontecido tá? com certeza isso aqui é reflexo do anúncio desse dividendo aí que talvez não tenha agradado muita gente tá? isso aqui não é nenhuma recomendação de venda nem de compra de jeito nenhum tá? isso aqui é apenas a minha estratégia vamos dar uma olhadinha lá rapidinho pessoal galera a queda que ele tá sofrendo aqui ó ele tava sendo cotado ali próximo dos R$8 agora tá ali a R$7,80 R$7,82 R$7,83 e vamos ver aqui no Status Invest o que pode ter acontecido com esse fundo ó o valor atual dele R$7,83 o máximo que ele alcançou aqui foi R$8,82 pra quem não conhece esse fundo aqui galera ele é um fundo de renda urbana ou seja ele tem prédios né? em determinadas cidades que são prédios usados aí por exemplo pra faculdade tá? pra escola se a gente ver aqui ó ele tem esse prédio aqui em São Paulo que fica a Facamp né? do setor educacional é... tem o Grand Center né? com a vacância bem bem grande aí né? tem Rampos Anima né? enfim se vocês olhar aí no Investidor 10 ou até mesmo aqui no Status Invest vocês vão poder acompanhar aí tá? se vocês selecionar o portfólio dele vocês vão ver que 30% dos prédios dele estão em São Paulo é... 62% no Rio Grande do Sul 6% aqui não tá mostrando os contratos dele não são muito longos tá galera? se você gosta de investir em fundo aí que tenha contratos atípicos talvez esse não seja o ideal porque a média de contrato dele aí ó não é muito alta tá? o mais alto é aqui 73% é... é... 36 meses ou seja 3 anos os indexadores aí pra corrigir os aluguéis são a maioria o IPCA né? que é a nossa inflação 98% é corrigido pelo IPCA então como o IPCA tá muito baixo é aquele mesmo problema do CPTS 11 tá? o IPCA tá muito baixo tem meses até que tá tendo deflação ou seja o IPCA tá negativo então por isso esses rendimentos tão poucos tá? assim que a inflação começar a subir de novo isso aqui vai disparar tá bom? então não é análise só mostrando um pouco do fundo aqui pra vocês uma passada bem rápida aqui galera pelo relatório gerencial dele tá beleza? o VIO11 eles colocam alguns destaques aqui informações gerais visão geral do fundo número de cotistas 44.133 administrador e escriturador o BRL Struth distribuidora de títulos e valores imobiliários nome difícil rapaz aqui vocês viram a taxa de administração de 0.95 ao ano até 500 milhões sobre o valor que exceder 500 milhões até 1 bilhão 0,85 ao ano sobre o valor que exceder 1 bilhão 0,75 ao ano e aqui galera a gente tem que se atentar também a taxa de performance 20% da soma dos rendimentos efetivamente distribuídos tá bom? vamos passando aqui o valor de mercado de cada cota em 29 de novembro de 2023 era de 8 reais o valor patrimonial da cota que é o que realmente ele valia era de 9 reais e 6 centavos então ele tá com um belo desconto galera desconto aí de 1 real e 6 centavos por cota tá? ele também sofreu bastante com a pandemia né? tem essa questão também bom galera vamos fazer um aportezinho nele aqui rápido tá? de 10 apenas 10 cotas já tá de bom tamanho tem muita gente que deixa pra comprar o fundo só compra quando ele tá em alta tá? e eu até hoje não entendo por que tá? eu pesquisei bastante antes de começar a investir comecei a estudar bastante e eu já vi que os fundos ele tem realmente essa variação então não faz sentido é você aportar de qualquer jeito sabe? ah não hoje é o dia de aportar não importa o preço que o que o ativo tá eu vou comprar eu sinceramente eu não faço isso tá? a não ser que seja um fundo que eu tô comprando ele pela primeira vez né? um ativo que eu tô comprando ele pela primeira vez tá? aí eu ainda me arrisco mas se eu já tenho esse fundo em carteira eu prefiro esperar ele abaixar um pouco tomar algum tombo alguma coisa ali que ele se desvalorize meio por cento um por cento já é alguma coisa tá? então bora lá bora comprar esse fundo aqui pra diminuir aí o custo médio que tá um pouquinho alto tá? é muito fácil comprar pela não investe é só apertar aqui tá? continuar vamos comprar aqui 10 cotas esse mês eu não vou receber mais dividendos dessas 10 cotas tá galera? só o mês que vem agora tá? porque ele já anunciou os seus rendimentos então só vou receber os rendimentos dessas 10 cotas o mês que vem tá? pronto coloquei aqui minha assinatura eletrônica executado tá? 10 cotas comprado aí a 7,82 e galera mesmo que a Nua Invest coloque em todas as suas operações que você fizer ela tá registrada lá você vai lá e consegue ver o seu preço médio eu anoto todas essas operações eu anoto por quanto eu comprei e quantas cotas eu comprei e eu aconselho que vocês façam isso também pra vocês ter também um controle aí manual né? bom pessoal então o vídeo de hoje é isso se você achar que esse fundo faz sentido pra você você vai lá estuda sobre ele pesquisa bastante já é um fundo de tijolo mas que tem um pouquinho de risco também é um segmento que tem um pouquinho de risco mas a porcentagem dele tava muito pequena aí na minha carteira e eu quero manter uma porcentagem ideal pra cada segmento tá beleza? então esse foi o vídeo se vocês gostou não esquece de deixar aquele like e dar aquela força aí no canal se inscrevendo e talvez até compartilhando os vídeos tá bom? é isso no próximo vídeo eu vou trazer pra vocês aqui algumas opções de como você fazer alguma renda extra aí pra você tá aumentando a quantidade de aportes durante o mês e tá aumentando também a sua renda passiva tá bom galera? é isso tamo junto fiquem todos com Deus e até a próxima